Após 16 dias de greve, os servidores do hospital universitário já comemoram alguns avanços. Neste relatório do Ministério do Planejamento, é possível ver que o processo para pagamento havia iniciado em abril e em maio ficou paralisado. Voltou a ter andamento no dia 19 deste mês, após a greve começar. Até no início da greve não tínhamos nada em relação ao andamento desse processo. Nesses últimos dias ele já andou por 10 setores dentro do Ministério do Planejamento. Então agora para nós só falta realmente sair uma posição efetiva com o documento oficial do Ministério do Planejamento para trazer para a categoria, para a gente fazer uma avaliação e daí se for confirmado os pagamentos, a gente apresentar a saída da greve. Com a greve, pelo menos 50% dos funcionários paralisaram as atividades. Nadir faz parte do comando de greve e explica que querem que os trabalhos voltem ao normal o quanto antes. A nossa greve é legítima para a gente receber os plantões que já foram trabalhados e que não tivemos resposta da administração. A gente está tentando ter o menor transtorno possível para a população, atendendo urgência e emergência. Os profissionais estão sem receber os plantões de janeiro, fevereiro e março deste ano. De acordo com o coordenador Geraldo Sista, o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino do Estado, a EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares que administra o HU, não tentou uma negociação direta. Não há efetivamente, por parte da EBSER, um convite para que a gente converse com eles, só que os trabalhadores são sempre à disposição, porque a nossa posição hoje é de greve, mas não é posição de não dialogar. 65 leitos do HU estão fechados desde antes da greve e o Ministério Público Federal já obrigou que os leitos fossem reabertos. Com isso, Nadir reforça que a greve dos profissionais não interfere no fechamento desses leitos. Não é por causa da greve, esses leitos foram fechados por falta de pessoal, porque eles não tinham responsabilidade da administração. Eles que não conseguiram arrumar uma solução para esse problema, para a reabertura de leito. Eles já estavam fechados, não é por causa da greve.